E aí, J. P.H. Alves Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá a fim de carrozada O G.T. foi de valor Quanto você pagou nesse tempo aí, né? Eu cheguei 200 mil reais Quanto? Graça, 200 mil reais Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá a fim de carrozada O G.T. foi quem falou E pode se botar com raiva Só com você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Só com você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Só com você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada Vai, desce a boceta dos caras E te deixa recanhada Só com você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Só com você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada Vai, desce a boceta dos caras E o G.T. que tá tocando E te deixa recanhada Só com você toda essa desgraçada Toma pica, toma pica, toma vara Só com você toda essa desgraçada A droga A droga Toma pica, toma vara Com você toda essa desgraçada E você toda essa desgraçada Toma pica, toma vara